Salve rapaziada, beleza? Tá aqui na área para mais um vídeo e hoje trazendo o Garena Speed Drift, galera. Primeiro vídeo aqui no canal, é um jogo de drift misturado com corrida, misturado com Mario Kart, é um jogo muito louco, viciante e você vai curtir. Se você gostar mesmo, deixa aí nos comentários que eu mostro como baixar, porque ele ainda tá em pré-registro na Play Store. Deixa eu trocar esse carro aqui, beleza? Coloquei esse carro aqui, que é o carro que você vai iniciar. Eu vou mostrar aqui para vocês os modos que tem, tem o modo Solo Speed, Team Speed, Solo Item e Team Item. Vamos começar aqui com Solo Speed e depois eu vou mostrar o Team Item para você ver como é que é. É muito bacana, muito divertido. Provavelmente eu vou perder essa corrida porque eu já tô nível 7, vou jogar com os caras um pouco melhor, com o meu carro iniciante, mas quando você inicia, galera, é muito fácil, você ganha várias corridas ali e dá para fazer melhorias no carro também com a própria moeda que você ganha no jogo e é muito fácil de ganhar, tá? Diga-se de passagem. O ping, galera, é um pouco alto, aliás, muito alto, mas porém não influencia em nada no jogo, mano. Você pode jogar com 800 de ping que, meu, não tem influência nenhuma no jogo. E olha aí, meu, da hora, né? Mostra os estalhos aí, os estilos. O estilo também não altera em nada, beleza? Deixa eu concentrar aqui. Dois, um... Ô, perfeito, mano, perfeito. Nossa, eu não joguei nessa pista ainda, meu Deus do céu. Vai dar muito ruim. Vamos tentar aqui, ó. Ó, o seguinte. Tá vendo o botão Drift aqui do lado direito? Toda vez que você fizer uma curva, você tem que fazer um Drift. Fazendo Drift você vai encher essa barrinha azul. Enchendo essa barrinha azul vai aparecer uma skill ali de nozes que vai te dar um nitro aí. Aí, ó, viu? Você vai gastar muito. No final de cada curva, aquele foguinho azul, ele vai ficar claro, no caso, né? Ele vai ficar aceso. Então você clica ele que ele vai te dar um bust ali pra você ganhar velocidade. Olha aí, tá vendo? Quando você pula obstáculo, essas coisas. É muito bacana. No Drift aqui, você tem que fazer um Drift. Aparecer os nozes e a gente vai perder, mano. Porque os caras tão muito longe já, velho. Ah, meu pai do céu. Essa pista aqui eu não joguei. Então tá meio difícil. Você não... Nossa! Pulei... Meu Deus do céu. Eu meti a testa na parede ali. Mas é divertido, galera. O jogo é muito bom mesmo. Principalmente o modo de itens que a gente vai jogar já já. Eu vou mostrar pra vocês. Você ri muito e também passa muita raiva, velho. Porque você tá em primeiro e daqui a pouco você tá em último. Ou vice-versa. Às vezes você tá em último e acaba terminando em primeiro salvando seu time, né? Vamos lá. Ó. Uma dica interessante, galera. É que você necessariamente não precisa fazer Drift só nas curvas, né? Você pode fazer na saída de curva, na entrada de curva e também na reta. Se você ver que sua barrinha azul lá embaixo falta pouco pra encher, o que você faz? Você mete um Drift aí no meio da reta. Ela vai encher e você vai liberar a skill lá. Que no caso são nozes, né? E você vai ganhar esse nozes aí. Solta ele que você já vai conseguir se aproximar e vai ganhar muito tempo, tá? Ficar fazendo só Drift também não é uma boa coisa. Não é legal porque você vai acabar perdendo muito tempo, né? A não ser que... Igual eu falei, né? Acaba... Pra encher a barrinha ali, você mete o Drift e sai enchendo a barrinha e ganhando o nozes. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar ali nos caras ali, que tá difícil, hein, mano? Tá difícil. Eu já meio que me desanimei dessa corrida, é foda, né, mano? Primeiro vídeo, eu não consigo ganhar a corrida. Mas faz parte, faz parte. Pelo menos a gente mostra a realidade. Olha aqui, ó. Já tem um cidadão aqui na minha frente perdido. Nossa, mas eu mandei um Drift ali e não deveria, né? E esse coração não serve pra nada, né, velho? Não sei se eu peguei ele ali ainda. Um abriguinho aqui. Nossa, aí o cara... E, ó. O primeiro colocado passou. Então você tem 9 segundos pra cruzar a linha. Vamos ver. Ih, vai dar não, mano. Ah, vai dar sim. Tá ali, tá ali. Vai dar. É hoje sim. Hoje sim. Hoje não, mano. Faltou pouco. Pouco pra gente, pelo menos, ganhar mais pontos, né? Porque, na verdade, a gente já tinha perdido a corrida. Então, ó lá. Minha melhor volta não tinha, tá vendo? Então foi a primeira vez mesmo. E aí mostra aí o... O pódio aí. A gente chorando ali. Meu Deus do céu. E, galera, a trilha sonora desse jogo é sensacional, cara. Essas músicas que tá tocando agora é do jogo mesmo. Meu, é muito legal pra caramba. São trilhas sonoras de bandas famosas, principalmente do rock. E, cara, eu fiquei, tipo, meu Deus, fiquei de boca aberta. Agora sim, galera, vamos trocar o carro aqui. Deixa eu pegar o carro, o meu carro C. Eu vou fazer umas melhorias nele, cara. Mas é assim, eu vou fazer... Deixa eu ver aqui. Eu vou melhorar uma coisa de cada. Eu tenho 1.359. Os itens ali pra você colocar custa barato. Porém, esse carro aqui, meu, eu tô com ele 3 dias de teste. Então não compensa eu querer melhorar muito ele, porque eu vou acabar perdendo. Então, eu vou fazer só essa melhoria aqui, uma de cada, né? Pra gente ficar mais competitivo lá. Ver se a gente consegue ganhar alguma corrida. Tá vendo? Você pode melhorar a turbina, o combustível, né? O consumo na hora que você solta a barrinha, o botãozinho azul lá, né? Na hora que você solta aquela habilidade. E vamos aqui. Agora sim. Vamos dar um cookie hands. Solid speed. Beleza, mas vamos pra vencer, né, mano? Só perder no Vira, né, galera? Vamos tentar ser a corrida. Lembrando que o pingue é alto, né? Porém, não te prejudica em nada, cara. Em nada. O meu pingue geralmente fica em 200, 250, 300. Sempre nessa casa aí, nessa média de 250 a 300. Mas não tem flexor de nada, pelo menos pra mim. Não sei se os caras lá estão vendo o meu carro tudo bugado. Mas pra mim, cara, tá suave. Então, vale a pena jogar até nesse servidor chinês mesmo. Não tem problema nenhum. Um, dois, um, go. Perfeito. Agora sim. Agora foi perfeito, mano. Agora a gente vai pra cima dos caras aqui. Tá, tem um negócio amarelo aqui. Você vê? Eu peguei. Show de bola. Tá vendo? Ele te dá um burst ali. Ó, e lembrando, galera. Sempre que aparecer um negocinho azul aqui, fica apertando. Ele não é acumulado. Então ele apareceu, você aperte. Ele apareceu, você aperte. Então, ele... Ele fez dó. É... Tá ligado, né? Vou fazer um drift aqui, vamos meter a barrinha. Olha lá, falta um pouquinho, mas o negócio não vai dar pra dar um drift, não. Vou pular aqui. Apareceu, ó. Apertei. Ó. Aqui. Não sei se eu vou descer muito... Não, cara, não. Vou meter um drift aqui. Vai, peraí. Vai, vai. Tá apertando? Aí, encheu. Show de aí, gente, já vai buscar o cara, né? Vamos buscar o cara. Aí. Encheu. Nossa, mas tomei um X lindo, né, velho? Meu Deus do céu. Ih, já perdi a segunda posição também, né, cara? Muito legal, velho. Muito legal, cara. Eu vou ver se tem modo espectador, cara. Eu vou fazer uns campeonatos desse jogo, mano. Mano, vai ser muito o jogo, mano. Vai ser muito bacana. Isso aí, mano. Então se inscreve no canal aí, porque... Se tiver modo espectador, mano, eu vou fazer o campeonato desse jogo pra gente fazer uma joguera legal, cara. Muito bacana. Olha isso, mano. Show de bola. Legal. Vai ser interessante, né, galera? Não dá pra ajudar que eu aumentou. Principalmente porque eu quero ver essa corrida. Segura, moleque. Nossa, mano. Esse cara aí tá insistindo em passar, velho. Ele tá aqui, ó. Ele soltou também. Ele tá fazendo um grifo. Vamos lá. Aí. Eu vou soltar um lado aí. Solta. Ah, foi, filho. Nossa, acho que ele bateu, cara. Ele se perdeu ali e bateu. Vai, vai. Vai, miséria. E aqui. Top. Top. Sai, desgraça. Arda aqui, miséria. Eita, moleque. Dois. Irra. Toma. Agora só ficar soltando aqui. Já era, mano. Primeirão. Show. Falei que eu venceria, mano. Eu venci, então. Venci. Tem que esperar a galera terminar. Tem nove segundos. Será que todo mundo vai terminar? Não. Ficou dois pra trás, hein? Ficou dois. Olha lá. Carinha. Ah, vou mandar uma carinha aqui também, toma. Coração ruim pro seu, vai. Super. Ah, moleque. Vamos mostrar, vamos ver o pódio aqui, né? Muita calma nessa hora. Aí, ó. Tiger A.V. Y.T. Primeiro, moleque. O carro fica ali na frente, né, mano? O carro fica ali na frente. Lembrando que você começa com o carrinho amarelo com aquele cartizinho lá, né? Mas aí, todo mundo de cartizinho é tranquilo. Show de bola. E agora é o quê? Vamos jogar aqui. Team, né? Então são três pra cada lado, tá vendo? A gente tá no time azul aqui. Tem a Mika, tem o nome ali, que eu não sei qual que é. E é o seguinte. Esse aqui é o estilão Mario Kart mesmo, mano. É o estilão louco. Olha, a galera aí. Estádio. Eu tô com 13 estágios ali. Não vai aparecer nunca. Meu time aí. E o time do estádio. Daí aparecendo aí 36, né? Mas o estilo não adianta nada, mano. O estilo é corrida, moleque. É corrida. Vamos lá, corrida. Olha lá. Um, dois. É. Nice. Deu mais isso ali. Não é o que eu amo. Vamos, vamos. Lembra. Olha lá. Tem que pegar esses cubos aqui, ó. Vai aparecer um skill, ó. Aparecer esse skill da chuva. Vou jogar ali no carinha vermelho. É. Eu acho que quando você joga a skill, se ela for uma skill de ataque, né? No caso, ela vai sempre no cara aí. Você vê, ó. Ih, cara. Não tem ninguém na minha frente. E agora? Eu consigo pegar outro skill aqui, ó. Pegar a bananinha. Você tá a bananinha ali. O pessoal acerta alguém. Alguém fica rodando igual um peão da casa própria ali. Cheio de bola. Peguei mais isso que bananinha. Cheio de bola aqui. Toma. Vai. Vai. Ih, cara. Será que você fez no cara do meu time, mano? Na bananinha? Será que a bananinha vai no cara do meu time? Míssel? Agora sim, ó. Toma. Só vai ver o nego rodando. Ih, ele já escuro. Ele jogou alguma coisa ali. Ih, cara. O tamanho do meu carro ficou, velho? Diminuiu o meu carro, mano. Tem uma menina do meu time aqui na minha frente. A espinezinha. Vou dominar aqui, ó. O que é isso aqui? Não sei. Vou ficar atrás dela. Ah, bati nela, mano. Que droga, velho. Foi mó. Ih, ela bateu também. Deu ruim. Mano do céu. Ó, eu tô enfrentável em primeiro. Mano, mano. Mano, de primeiro eu caí... Meu Deus do céu. Eu caí pra quinto, cara. Então esse jogo é o seguinte. Isso tá em último, mano. Não reclama, velho. E reclama que você pode chegar. Não sei o que que é isso aqui. Vou mandar lá. Vamos chegar. Vamos chegar. Já ficou alguém pra trás. Já estamos no terceiro, moleque. Já estamos no terceiro. Pegamos um nós aqui. Vamos tentar pegar. E dá pra pegar dois também, tá? Você entrar fazendo um drift ali, você consegue pegar dois. É difícil, mas às vezes acontece. Hum, toma. Vai ficar pra trás, ó. Foi teu, cara. Ó, ó. Já tô em primeiro, moleque. Já tô em primeiro, mano. Show de bola. O que é isso aqui? É um carro quebrado? Nossa, não passa pelo lado. Não, deu ruim. Vou jogar o carro, mano. Vou jogar o carro. Toma. O que é isso, mano? Nossa, mas deu um... Não tem um poder aqui, ó. Acho que é o bom. Não tem alguém, sal. Ih, mano. A gente tem quinto, velho. Opa. Tá no quinto, né? Eu falo que eu tenho quinto. A gente vai e passa. Ih, cara. Não pega pra... Nossa, não peguei, mano. Agora eu tô sem nada. Fica aqui na raça. Ih, o cara bateu, mano. O cara bateu e a gente vai ganhar. Ah, moleque. Vencemos, mano. Chupa que a cana... Opa. Ops. Calma aí, rapaziada. Vencemos. Olha lá. Fiquei em primeiro, time dos caras. Segundo, terceiro, quarto. E meu time, menino. Será que a gente vence, mano? Qual pergunta? Eu não sei, mano. Será que acumula os pontos? Qual que é a parada? Vamos ver. Vamos ver. Ah, vencemos, moleque. Olha lá. Nossa, mano. Então tá bom. Se passou um, já era. Venceu, mano. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, assiste até aqui, deixe o like. Não se inscreve e se inscreve no canal. Valeu. Até a próxima. E fui. Tchau. Tchau.